Olá pessoal, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP. Muitos de nós temos interesse aí, temos dificuldade para entender um pouquinho sobre Sala VIP e eu vou falar para vocês os principais programas que nós temos hoje no Brasil de Sala VIP, que é o Lounge Key, o Private Pass, o Dragon Pass e os acessos pagos dentro dos clubes. E hoje no Brasil, os cartões que mais contemplam o benefício em Sala VIP são os cartões dos grandes bancos, onde tem uma quantidade vasta de cartões aí à escolha para você poder usufruir dos benefícios, tanto na PJ quanto na pessoa física. No caso aqui, eu irei falar para vocês apenas da pessoa física. Então eu vou trazer para vocês aqui os cartões que têm os principais benefícios do Lounge Key. Logicamente que na data que eu estou gravando, pode ser que aconteça algumas mudanças aí quando vocês estiverem assistindo o vídeo. Mas não vai mudar muito além do que eu estou falando para vocês até então, tá certo? Vamos começar pelo Bradesco Cartões. No Bradesco Cartões, nós temos aí o Visa Infinity do Bradesco, onde é emitido pelo Prime e pelo varejo do Bradesco. Os consultores do Bradesco também consideram-se como varejo. O Visa Infinity do Bradesco te dá quatro acessos no Lounge Key. Então você tem acesso aí ao Lounge Key. E quando inaugurar a Sala VIP em Guarulhos da Visa, esse cartão também terá acesso ilimitado e grátis. Então sempre é interessante que você carregue o adicional, porque o adicional ele carrega os mesmos benefícios em quantidade de Sala VIP. Então, por exemplo, se você emitir um cartão adicional, ele terá quatro acessos no Lounge Key. E o titular, quatro acessos no Lounge Key. Então são quatro mais quatro, são oito. Então é importante você ter aí o adicional emitido para você ter uma quantidade vasta aí de acessos ao Lounge Key. Certo? E o Bradesco tem o Visa Infinity. Depois do Visa Infinity do Bradesco, tem o Visa Infinity, a Eterno, feito de metal do Bradesco. Ele te dá acesso ilimitado à Sala VIP do Lounge Key. Tanto titular quanto adicionais e doze convidados por ano. Então esses são os dois cartões do Bradesco aí que te dão acesso na Sala VIP do Lounge Key. Tá certo? Na Sala VIP do Price Pass, o Bradesco tem, por exemplo, o Elo, Diners Club, que te dá acesso ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado. Então o Elo te traz, no caso, ele saiu do Lounge Key e trouxe o Private Pass. O A Eterno do Bradesco, ele traz o Dragon Pass. Então ilimitado no Lounge Key, ilimitado no Dragon Pass, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá certo? E o Elo Nan King do Bradesco te dá dois acessos no Private Pass. Ok? O Master Car Black do Bradesco não te dá nenhum acesso no Lounge Key, nem Dragon Pass, nem Private Pass. Ele te dá acesso somente, grátis, na Sala VIP, que é própria da Master Car Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2. O cartão do Bradesco, America Express The Platinum Car, feito de metal, ele te dá dois acessos no Private Pass. O de plástico não te dá acesso. O cartão America Express do Bradesco, plástico e metal, dá acesso a Sala VIP Centurion, e Sala America Express e Salas Parceiras do Bradesco. E o cartão America Express do Bradesco? Quanto o plástico e o metal, o Diners, o Nankin, ele te dá acesso a Sala VIP Laude e Bradesco também. Ok? No Santander, nós temos aí o Centurion, com acesso ilimitado ao Private Pass. O TPC, no caso o plástico do Santander, o America Express, ele te dá acesso a dois Private Pass. Já o Limited do Santander, Visa, enfim, te dá acesso ilimitado no Lounge Key, no Dragon Pass. Ok? Então, Lounge Key e Dragon Pass ilimitado para o Limited, Visa Infinite. O Mastercard Black do Santander, te dá acesso ilimitado apenas ao Lounge Key e as Salas da Mastercard Black. Ok? O Unique do Santander te dá dois acessos ao Dragon Pass ou ao Lounge Key, você pode escolher. O Mastercard Advantage do Santander te dá quatro acessos no Lounge Key. Já o Decolar Visa Infinite dá dois acessos no Lounge Key. Ok? O Visa Infinite Smiles do Santander, ele te dá acesso apenas à Sala VIP, no caso da Gol, da Gol Premium Lounge, com esse cartão. O do Bradesco também, o Smiles, também a Sala VIP Gol Premium Lounge. Tá certo? O Banco do Brasil, por exemplo, tem o Diners, que te dá acesso ilimitado ao Private Pass. O Nankin, dois acessos ao Private Pass também. Os cartões Visa Infinite do Banco do Brasil te dá dois acessos no Lounge Key e dois acessos no Dragon Pass. E o Smiles, além dos dois acessos em cada, mais o acesso ilimitado à Sala Go Premium Lounge. Então, dos cartões Smiles, o do Banco do Brasil é o mais completo. Lembrando que no site do Banco do Brasil, na data que eu estou gravando o vídeo de hoje, tem informações que a partir de 1 de outubro de 2022, os cartões Visa Infinite do Banco do Brasil perdem os acessos grátis ao Lounge Key. Só mantendo o Dragon Pass. E o Smiles ao Dragon Pass e também a Sala da Gol Premium Lounge. Ok? O Visa Infinite Autos de Metal do Banco do Brasil, acesso ilimitado no Lounge Key e no Dragon Pass. Tá certo? O Banco Ban e Suit dá acesso ao Visa Infinite Mastercard Black apenas um acesso por ano, no caso, por cartão. Então, um acesso ao Black e um acesso ao Visa Infinite por ano, junto à Sala Vip do Lounge Key. É o cartão que dá acesso com a menor quantidade de acessos que nós temos hoje. O Banco Caixa Econômica, nós temos dois acessos no Lounge Key referente ao caixa Visa Infinite. E dois acessos ao Mastercard Black da caixa. O Elon Nanking da caixa, ele deve entrar também aos acessos ilimitados ao Private Pass. No momento, é ilimitado ao Lounge Key, mas deve entrar ao Private Pass. Na data que eu estou gravando o vídeo, continua Lounge Key. E o Nanking, acesso ao Voucher, que vai ser eliminado pela Elo, vai ser ao Private Pass. Então, se tudo correr bem, o Caixa, nesse momento, se você estiver assistindo o vídeo, pode ser que já esteja ilimitado ao Private Pass. E o Nanking, dois acessos ao Private Pass. Ok? O Itaú tem o Visa Infinite da Latam, Visa Infinite da Azul, Visa Infinite do Personal IT, e Mastercard Black do Personal IT com pontos e com cashback, que te dão dois acessos cada ao Lounge Key. Com exceção do Private, que é dez acessos ao Lounge Key. Nesse momento que eu estou gravando, não foi lançado ainda o D1, que é o novo cartão do Itaú, que vai pontuar aí três pontos e três e meio pontos. Então, nesse momento, não temos informações diferentes ao D1 ainda. Ok? E aí, nós temos os bancos digitais, que vai chegar o Banco Inter com acesso limitado, Mastercard Black deles ao Lounge Key, o Interwin com acesso limitado ao Lounge Key. Temos aí o C6 Bank com quatro acessos no Lounge Key. Temos a XP com acesso, dois acessos no Dragon Pass, ou quatro para clientes XP e o One, dois acessos. Temos as cooperativas, que tem aí o Mastercard Black do Merit, do Cicobi ilimitado no Lounge Key, o Cicred ilimitado no Lounge Key. Temos o Uniprime ilimitado no Lounge Key, o Unicred ilimitado no Lounge Key e no Dragon Pass. E aí você teria essas escolhas para escolher a Salavip. Salavip do Lounge Key é a mais, hoje, forte no Brasil, junto com o Dragon Pass. E o Private Pass entrando de pouquinho em pouquinho pelos grandes bancos. E aí, como que eu faço para me cadastrar? Você vai baixar o aplicativo do seu cartão, então, se é Mastercard Airport Company, e terá acesso, conforme a imagem, na pesquisa da Salavip, você vai encontrar aí se é ilimitado ou não, se ele tem acesso ou não ao cartão. Se é o Dragon Pass, vai baixar o Visa Airport Company, o Dragon Pass, e terá acesso ou não aos acessos. E se é o Lounge Key Visa, você vai baixar o Visa Infinite Lounge Key, junto aí ao aplicativo. Certo? Então, você teria Lounge Key, Dragon Pass e Private Pass para poder baixar aí. Certo? Leandro, e como que eu sei quantos acessos cada cartão tem? Quando você for cadastrar o cartão, você vai ver essa opção aí na tela. Se ele tem o símbolo do infinito, que é ilimitado, ou se ele tem acessos, como eu expliquei aqui agora, um, dois, zero acesso. Por exemplo, me fala um cartão que dá zero acesso. Por exemplo, se você contratar o cartão Mastercard Black do Deikoval, ele te dá zero acesso ao Lounge Key. Se é ilimitado, você vai encontrar esse símbolo do infinito. E se ele tem acessos limitados, ele vai mostrar a quantidade de acessos. Ok? Você pode acessar, dependendo do programa, se for Lounge Key, você pode usar o da Visa apresentando o cartão de crédito. Se é da Mastercard, você pode mostrar o QR Code de Mastercard Airport Company. Se é um cartão virtual da Priority Pass, você pode mostrar o QR Code do Priority Pass. Se ele é um cartão Selective, você pode mostrar o cartão físico ou o cartão virtual do Priority Pass. Ok? Então, deixa eu mostrar pra vocês agora como que funciona, tá certo? Por exemplo, tô usando a sala da Priority Pass e vou mostrar pra vocês o cartão que eu tenho aqui ilimitado, tá certo? Aí, no caso, eu tô mostrando pra vocês um cartão do American Express. Ele não mostra que é ilimitado, mas eu sei que é ilimitado, porque quando você contrata ele, ele já tá escrito no site. Ilimitado para o titular e dois convidados, certo? O do Bradesco é dois acessos apenas. E aí, eu tô mostrando pra vocês um outro cartão que é o da Cooperativa Cressol. Ele mostra aí meus benefícios, quatro acessos junto à sala VIP. E aí, se fosse do banco, por exemplo, C6 Bank, também quatro acessos ficaria dessa forma, igual vocês estão vendo aí, certo? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui agora um outro cartão que é o Decoval, tá? Decoval, pra vocês terem noção de como que apareceria pra vocês aí, o acesso do Decoval, que é zero acesso, tá? Então, o Decoval vai mostrar pra vocês aí como zero acesso, certo? E aí, você tá vendo aí, ó, meus benefícios, zero visita restante, que é zero acesso, tá? Então, você aqui, então, aprendeu mais uma aqui sobre as salas VIPs. Leandro, aí como que eu faço pra poder pesquisar uma sala VIP? Se é no Private Pass, você pesquisa no Private Pass. Se é no Mastercard Airport, ali. Se é no Dragon Pass, a mesma coisa. Então, a pesquisa é a mesma, tá? Você vai entrar na página principal, eu vou fazer aqui pela pesquisa do Private Pass, mas é a mesma coisa. Você vai colocar a cidade, por exemplo, Recife, tá? E você colocando a cidade aqui, vai abrir pra você o aeroporto. E no aeroporto, você vai colocar a cidade que você vai. Então, eu vou em Recife e vou no aeroporto X, né? Vamos supor que tenha dois, três aeroportos. Você vai colocar o nome do aeroporto ou a cidade. E aí, você poderá entrar nessas salas que estão disponíveis pelo aplicativo. Pode acontecer da sala VIP, por exemplo, fechar e não avisar o portador do cartão. Ou seja, não avisar o emissor, no caso, o Private Pass, lá onde o Dragon Pass, que ela fechou. E aí, no aplicativo, pode ser que esteja aparecendo, mas você chega lá e não tem a sala VIP. Mas não é comum que isso aconteça, tá? Mas é muito simples. E aí, você quer viajar pra fora do Brasil, você coloca, por exemplo, o aeroporto que você quer ir. E aí, você terá acesso às duas salas aqui pra poder usufruir com o seu cartão. No caso, eu estou mostrando o Private Pass. Pode ser que você puxou pelo MasterCard Airport ou pelo Visa Event Lounge aqui. Ou pelo Dragon Pass e não apareça essas salas. Vem a outros nomes de salas, tá? Mas é assim que você pesquisa aqui junto aos aplicativos que você tem, tá certo? E é interessante sempre você ter um adicional junto. Como eu expliquei pra vocês, que o adicional, ele geralmente traz os mesmos benefícios que o titular. Então, por exemplo, do Cressol é quatro acessos mais quatro pelos adicionais, né? Porque os adicionais são pagos. Num banco, você faz bem, por exemplo, é seis adicionais grátis. Então, o titular, quatro mais seis adicionais, quatro cada um também, tá? Se é um cartão ilimitado, aí não tem necessidade. Por exemplo, um Cicobi MasterCard Black Merit. Você tem cinco adicionais inteiramente grátis e carrega os mesmos benefícios do titular. Ou seja, se você não quiser emitir os adicionais, não tem problema, porque o seu titular pode levar quantas pessoas você quiser. O melhor dos cartões é aquele que é ilimitado para o titular, adicionais e convidados. E aí nós temos hoje esse tipo de cartão, por exemplo, o Cicred, que é ilimitado no lounge aqui. Para o titular, adicionais e convidados. O Black Merit do Cicobi, ilimitado para o titular, adicionais e convidados. Então, esses dois aí é ilimitado no geral, tá? E o Banco do Brasil Altos também é ilimitado no geral. Titular, adicionais e convidados, tá? Os demais, eles vêm com a quantidade ilimitada, mas é com a quantidade mínima que você pode carregar dentro, né? Então, tem uma quantidade mínima. Por exemplo, o Unicred Visa Infinity é ilimitado o titular, adicionais e um convidado. O Dux do BRB, por exemplo, ilimitado o titular, oito adicionais e três convidados por visita por cartão. Então, ele é ilimitado, mas ele tem os acessos mínimos para levar na sala VIP. Tá certo? Gostaram dessa aulona? Curtiu aí sobre a sala VIP? Então, bora viajar!